Já lhe dei meu corpo, minha alegria, Já estanquei meu sangue, quando fervia, Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, Olha a gota que falta, pro desfecho da festa, por favor. Deixe em paz meu coração, Que ele é um pote até aqui de mágoa, E qualquer desatenção, faça não, Pode ser a gota d'água, Deixe em paz meu coração, Que ele é um pote até aqui de mágoa, E qualquer desatenção, faça não, Pode ser a gota d'água, Já lhe dei meu corpo, minha alegria, Já estanquei meu sangue, quando fervia, Olha a voz que me resta, Olha a veia que salta, Olha a gota que falta, Pro desfecho da festa, Por favor, Deixe em paz meu coração, Que ele é um pote até aqui de mágoa, Que ele é um pote até aqui de mágoa, E qualquer desatenção, faça não, Pode ser a gota d'água, 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 Amém.